Tô recebendo aqui Jonas e João Bosco, graças a Deus pela segunda vez, até na honra de receber essas figuras. Nós que ficamos honrados. Ô, JB, esse que cê tá vendo aí, ó. Essa figuraça aí, ele quase, que pra quem não sabe não assistiu o outro programa, quando ele passou por aqui, ele quase foi substituir o Falcão da dupla, Falcão da dupla Felipe Falcão. Quando o Falcão morreu e fizeram ali uma... foi o Zezé também que a gente... O Zezé, o Zezé que me ajudou. O Zezé, o Zezé a gente boa, cara. Eu gosto do Zezé porque todas as vezes que a gente teve a oportunidade de encontrar com o Zezé, ele é o mesmo. Não muda. Diferente de um ou outro aí que sabe o que aparece. Grava onde é. Já não conheço mais ninguém, né? O cara tem uma trajetória brilhante, cara. Zezé de Camargo dispensa comentário. E aí, tô recebendo aqui Jonas e João Bosco, que a sanfona do Jonas, elas servem até pra tocar, né? De tanto recurso que tem ali. Tem até os pisca-pisca. Tem até estrobe, laser, pisca-pisca. Sai fumaça, não? Ainda não. E essa que tá saindo aqui, o que é? Não, essa aqui é... Não fui eu, não. Canta a do Zezé Ramalho, então, pra mostrar a versatilidade de Jonas e João Bosco. Vamos lá, então. Pode ser? Vamos, é. Então, vamos lá. O velho cruzar soleiras de botas longas, de barbas longas, de ouro brilho, do seu colar. Na laje frio, onde corava, sua camisa e seu alforje de caçador. Ó, meu velho invisível, aborrai. Ó, meu velho indivisível, aborrai. Se eu disser que é bem sabido, você diz que é bem pior. E pior do que planeta, quando perde o girassol. É o terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira, que nunca dormia só. A avó, rai. A avó e pai. A avó, rai. O brejo cruza poeira, de fato existe de tom mais leve na validez desse pessoal. Bares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que evitar. Mas que bebe sua vida, sua alma, a altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de aborrai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Vou avá de madrugada e na cratera condenada eu me calei. Se eu calei fui de tristeza, você cala por calar. E calado vai ficando, só fala quando eu mandar. É buscando a consciência com medo de viajar. Até no meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta, no jogo de impunizar. É entrecortando, eu sigo dentro a linha reta. Eu tenho a palavra certa, pra doutor não reclamar. A avó, rai. A avô e pai. A avó, rai. A avó, rai. A avó, rai. Jonas e João Bosco. Opa. Tem arrumado, hein, Jonas? Tem ajeitado. É João Bosco. João Bosco. Ele falando, parece que ligaram ali o subwoofer, né? Não topa até os telefones. Ah, então, peraí, peraí. E quando acorda que vai falar bom dia, assim, consegue entender alguma coisa que tá do outro lado, não? Quando é pro telefone, o pessoal fala assim, fala um pouco mais longe um pouco do seu lado, porque você tá falando muito próximo. Eu já não falo, tão grosso assim, minha mulher já quase não entende. Agora há pouco fui tirar uma foto, ela falou assim, nego, você tá escuro. É bonito. Tô cor da pele. Tô cor do paletó, aqui, ó. Nego, você tá escuro. Mas, lógico. Imagina eu jogando truques. Ah, meu credo. Aí fica a mão, hein, Vi.